Diário de bordo do investidor. Ouvindo um pouquinho o cara aqui, ó. Henrique Breda. Acho que é Breda. Um monte de vídeo desses caras que a gente fica vendo aí no YouTube aí. Jovens de negócio, primo rico. A bolsa tá derretendo, filho. A bolsa tá batendo 81 mil pontos, cara. Derreteu 11%. Quem entrou pelos canais do YouTube, tá tomando um susto, menino. Só Jesus da causa, filho. O meu Diário de bordo, atualmente, tô perdendo 1.145 reais, cara. Aí, acho que dá pra pensar na cabeça de todo mundo assim. Por que que eu não entrei agora, né, velho? Já daria pra comprar mais mil e pouco de ação. Esse negócio de dar entrada, você precisa de entrar no momento certo, cara. É complicado, velho. Principalmente caindo do jeito que tá, que você fica olhando, ó. Itaúsa, cara. 10 reais, 9,99, velho. Promoção, mano. Promoção de pão, cara. É um aprendizado, cara. Vamos ver mais um pouquinho nos vídeos, cara. É um aprendizado. Pra você que tá perdendo muita grana aí, cara. Calma e tenta relaxar aí, porque agora já era, filho. Agora, vamos, pô. Vamos lá, vamos ver o que que dá. Vamos olhar bonequinhos. Vamos ficar nos bonequinhos que... Ficar olhando pro Homebro, aquele aí, ó. Só Jesus na causa, filho. É. É. Música Eu vou fazer um detalhe aqui.